E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área. Estamos de volta no GTA V e hoje nosso patrulhamento vai ser com a equipe de BAEP, beleza galera? Aqui está uma Trailblazer adquirida por mim, adquirida antes. Espero essa mulher chata terminar de falar. Então aqui está uma do segundo, hoje nós vamos com aquela do terceiro lá, beleza? Essa daqui tem a roda de liga e tal. Nós vamos fazer essa daqui hoje, beleza? Do terceiro. Ó, muda os brasão e tal. Então, sem mais delongas... Ah, muda o interior também, esse daqui é meio cromado, aquele ali é vermelho. O negócio é caprichado. Vambora lá. Tem outra ali também parada. Dá aquela esquentada no pneu? Nossa, eu lembro de nós fazendo isso aqui no GTA IV. Daqui aço. Vamos lá então galera, vamos subir ali para a quebrada ali Hoje nós vamos lá para focar e abordar as pessoas beleza galera, abordar carros Suspeito, por isso que eu já estou vindo nessa área aqui Esses portãozinhos podiam abrir né cara, é pecados é que eu não abri O cara tem que meter o carro desse jeito Opa Beleza, pera aí, deixa eu colocar o meu mapa, bora Um veículo, um veículo transportando droga, está aqui embaixo na rodovia Deixa eu tirar a marcação Nossa Isso aqui que os caras atualizaram para o GTA V ficou muito bom cara Do cara sair lá para o outro lado Canhão na mão Três ocupantes dentro do veículo É... Mandar sair Eu já vou revistar ele aqui Increible Caramba, é uma merda né, faz tudo é Ué, tem um ponto vermelho Ué, não era isso Existe Desculpa, cara Faltar a gente agora Vai, vai, vai Vem, vai, vem É, vocês viram, na marcação era aquele lá Galera, pera aí, eu vou dar um corte, mas não é por nada não Eu vou testar pra ver se tá gravando minha voz aqui Beleza, galera Já conferi, tá gravando, então bora Deixa eu ver onde que tá Nossa, velho Caramba, pior que a marcação tava bem naquele carrinho, velho Bora, bora, bora Vai manter na marcação assim pra eu não me perder Ah, freio Foi a mesma infeliz Ui Nossa Deixa eu manter a concentração galera ainda tá meio longe em a criatura parece que olha essa bomba é a handling do redux a sirena as vezes acaba me atrapalhando os carros estão escorregando nossa velha sai totalmente fora cara agora vamos com calma para nós ver certinho se o jogo não vai fazer merda com o nosso o o ali é e ml o 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 estamos chegando caramba o tempo agora ficou feio olha isso o temporal agora está feio o 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